O menino chega e por amor vai renascer Traz nas mãos uma esperança e sorri, pois é Natal E no mundo inteiro a mesma canção de amor e paz Que se faz tão doce como o amanhecer Quem me der o ano inteiro o Natal dentro de nós E pra toda a gente a mesma canção e a mesma voz Pois a festa mais bonita é viver, é querer bem Alai, 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 alai O presente mais bonito é viver, é querer bem